Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciano Fonseca, perito judicial, arquiteto e gerente de obra. Tenho trabalhado com avaliação de imóveis para os principais bancos, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, entre outros. Também como assistente técnico para massa falida. É uma oportunidade de você engenheiro, arquiteto, perito judicial, gostaria de se especializar na avaliação de imóveis para perito, saber como fechar um laudo de avaliação de imóveis. Esse é o curso, o gerenciamento de projeto, enfim. E eu gostaria de estar convidando você, que ainda não conhece, o curso da LF Building, o curso sobre avaliação de imóveis. Toda a metodologia, as principais metodologias para avaliação de imóveis e os modelos de laudos periciais. Porque numa perícia, num laudo pericial de avaliação, você pode ter duas, três, quatro avaliações dentro de um laudo só. Então você pode ter dentro do laudo a avaliação do terreno, a avaliação da área de ficada. Então você tem uma série de metodologias, você pode estar usando fluxos de caixa para uma determinada parte, rentabilidade do curso. Nós vamos começar falando de perícia, o que é perícia, a prova pericial, perícia de avaliação. Então a importância de se analisar os documentos, quais na avaliação de imóveis, né? Para que você possa gerar a prova pericial com base técnica, né? Então quais os documentos? Um RGI, um IPT, uma matrícula, né? Uma planta cadastral da prefeitura. Gerar através de medição e de desenhar a planta do local, porque a gente avalia metro quadrado de terreno e metro quadrado de edificação. Então é fundamental se extrair área privativa, a área edificada, a área construída, a área do terreno, né? A área coberta, fazer homogeneização de área, você tem tudo parte da área. E se você tem divergências, divergências de identificar, por exemplo, outro grande problema é identificar o avaliando. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Luciano Fonseca, e nós estamos prestes a começar a nossa turma número 6 do nosso curso de perícias em avaliação de imóveis. Então eu vim aqui dar um resumo, né? De como que está o nosso curso, o conteúdo, o material, né? Esse aqui é o manual de perícias em avaliação de imóveis que é fornecido. Então eu vou dar um passeio aqui. Olha só, nós falamos no nosso curso, que são de 21 horas, né? Com o objetivo de quê? De que os alunos, arquitetos, engenheiros, corretores, enfim, até mesmo peritos judiciais que estão querendo se especializar na avaliação de imóveis, entre outros colegas que vão participar do nosso curso, saiam dali capacitados para poder se inscrever nos tribunais, nos bancos, fazer as suas assistências técnicas e perícias judiciais em avaliação de imóveis. E nós vamos abordar os quatro principais metodologias de acordo com as normas, né? As normas NBR 14.653, entre outras. Então, além de modelos e exemplos de perícias. Então, olha, o conteúdo judiciais, o que é a perícia, né? Qual a finalidade, a importância da análise documental no laudo, na prova pericial, no laudo de avaliação, né? A análise desde um RGI, um IPTU, né? Uma planta da prefeitura, uma certidão de informação da prefeitura, quem é o perito, quais as principais diferenças entre perito e assistente técnico e o que é um laudo técnico pericial. Depois a gente vai falar do bloco de avaliação de imóveis, o que é a avaliação, o valor do bem, enfim, toda a questão da avaliação de imóveis, o que é, o mercado, falando sobre os fatores que influenciam, quais os fatores que influenciam na formação do valor de imóveis urbanos e rurais, a importância da identificação das características, do avaliando, a formação do valor, a tendência do valor de mercado. O capítulo 4, as áreas do conhecimento do negócio. Então, quais são essas áreas do conhecimento do negócio em avaliação de imóveis? As operações, os diversos tipos de operações, finalidades, stakeholders, mercados, nichos de mercado, os produtos imobiliários. Depois tem o capítulo 5, que é só sobre as características do produto. Todas as principais características, como testada, estado de conservação, padrão construtivo, a área construída, a área edificada, a área privativa, as variáveis. Essas características vão virar as variáveis. Então, aqui no 6, o que é uma variável? São as noções, a introdução das noções para a inferência estatística. Então, variáveis dependentes e independentes, variáveis quantitativas e qualitativas, variáveis próxidicotômicas, códigos alocados, exemplos de tabelas existentes para se usar essas variáveis que vão se tornar os fatores, que a gente vai tratar, que é o capítulo 9. Então, aqui a base, o 6, o 7, o 8, é a base para a gente estudar os principais fatores e como tratar os fatores, o tratamento dos fatores. O que a gente fala sobre as variáveis? No 6, a gente vem no 7, a inferência estatística aplicada à avaliação de imóveis. Então, o que é a inferência estatística? E ela aplicada à avaliação de imóveis, como selecionar as variáveis do modelo, conceitos básicos de inferência estatística, análise de dados, testes de significância, ou os testes de hipóteses, na teoria da inferência estatística, aplicada à avaliação de imóveis. Então, os testes de significância, de acordo com a norma, o grau de fundamentação, o grau de precisão, como para cada uma das metodologias. Grau de fundamentação, grau de precisão, para metodologia de método comparativo de dados de mercado, método evolutivo, e o método por rentabilidade. Ferramentas de análise de dados no Excel. Então, eu mostro como utilizar a ferramenta de análise de dados, para que você possa enquadrar a sua avaliação, qual o grau de fundamentação, qual o grau de precisão. Na verdade, são os testes de significância, se usando a ferramenta de análise de dados. Esse é o capítulo 7. Capítulo 8, método comparativo direto de dados de mercado. Capítulo 9, os fatores principais, para tratamento de fatores. Capítulo 10, método evolutivo. Capítulo 11, método evolutivo. Ficha de exercícios. Vários exercícios. Vários exemplos aí. Dando uma ideia geral, para que o profissional, o perito judicial, possa estar preparado para fazer as avaliações de imóveis, tanto no método comparativo, involutivo, evolutivo, rural e urbano. Essa é a ideia. Tá bom? Então, nós vamos estar falando também, no final, vai estar falando dos modelos. A gente vai estar fornecendo alguns modelos de laudo. Vamos estar falando de como montar o seu modelo. As NBRs, vamos estar falando do conteúdo teórico das avaliações, das metodologias, como eu te falei, as principais, a comparativa de dados de mercado. A involutiva, o método involutivo, o método evolutivo e o método por rentabilidade, fluxo de caixa descontada. Além disso, nós vamos estar mostrando alguns exemplos. Apartamentos, sala, comerciais, terrenos, casas, avaliação de salas, de lojas, enfim. E terrenos rurais e urbanos. E, por fim, eu gostaria de convidar você para entrar no nosso canal do YouTube, que você vai lá, vai descobrir as aulas, vídeo-aulas gratuitas que temos. E espero que você goste de mais informações. Por favor, não deixe de se inscrever no canal, né? Tem várias vídeo-aulas, mais de 10 vídeo-aulas gratuitas, tá bom? E se você tiver interesse de se qualificar mais, seja você perito judicial, engenheiro, arquiteto, por favor, não perca essa oportunidade. É uma oportunidade de você se qualificar, se preparar, certificar de curso de avaliação e inferência estatística, tá bom? Você vai ter condições de se inscrever nos tribunais e nos bancos para fazer avaliações para os bancos e nos tribunais, sem esse certificado, o perito não consegue se colocar como um especialista em avaliação, não vai receber as avaliações técnicas. Então, o universo é muito amplo, desde aluguel, valor de mercado, valor de compra e venda, hipoteca, inventário. Vocês vão entrar lá nas vídeo-aulas e vão ver que o universo de perícias de avaliação de imóveis é muito grande, tá bom? Espero você lá, espero que você tenha gostado desse vídeo e vamos nessa porque o trabalho é o que não falta. Um abraço, tchau, tchau. Acerca as nossas aulas, vídeo-aulas no meu canal do YouTube. Vai lá, dá um like, compartilha, curte, lá no nosso canal do YouTube, LF Cursos no YouTube. Os nossos contatos vão aqui no final desse vídeo. Um abraço para mais informações, para você fazer a sua matrícula. Um abraço, tchau, tchau. Só, eu costumo dizer o seguinte, as oportunidades só aparecem para aqueles que estão preparados. Não adianta você querer que as oportunidades apareçam, que o novo surja sem você fazer a sua parte. Eu acredito nisso. Nós temos que plantar a oportunidade, a semente... um abraço, tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.